Esse sou eu no filme A Volta Pra Casa, um curta-metragem que eu fiz agora nesse quadro da minha vida, nesse momento. Eu achei bom fazer um filme e contar aquela história, que é um pouco, um pouco, um pouco da minha história, da história que eu peso, da história que eu sinto. É um curto, pra não aborrecer ninguém, é um curta-metragem. Vai ser exibido no Brasil o filme Festival em Belezópolis, onde eu serei homenageado como ator. Eu fico muito agradecido, a comissão que me escolheu e que resolveu me homenagear, fico muito agradecido. E espero que contar com os senhores todos pra esse festival se transcorre no dia 24 de agosto. Agora, no dia 24 de agosto. Vamos estar lá? Eu agradeço a homenagem, agradeço a presença e prometo aos senhores ver um filmezinho curto, mas muito interessante, muito. É uma soma da minha vida. Que me sinto agora, aos 90 anos de idade, um homem que está de volta pra casa. Que me sinto agora, aos 90 anos de idade, um homem que está de volta pra casa.